Vai Ravain, senta que nem gente, senta assim, vai Não, você cruza pro outro lado, pra ficar pé com pé Olá, boa noite, estamos começando mais um Casa Repórter E hoje eu estou aqui junto com a minha apresentadora, Luciana Boa noite, mais um Casa Repórter, nessa noite sensacional Estamos aqui para evidenciar o caso onde 5 jovens decidiram alugar uma casa em Londrina E morar todos juntos E o mais impressionante, o que aconteceu? Aconteceu que invadiram a mansão deles E roubaram apenas salgadinhos Não, só que quem roubou foi na mesa Boa noite, meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu estou voltando com uma coisa que eu já tinha feito há muito tempo atrás Você está voltando quer dizer que você já fez, né, João? Mas é o seguinte, mano, eu tinha um quadro no meu canal chamado Desafio do Gordinho Que basicamente a gente ficava de olhos vendados e via quem acertava mais a comida Então hoje eu trouxe uma pessoa que não é gordinha, mas come como se fosse uma Que é o bichinho comum, só que ele sem pulo Sou a Luciana agora, tá, gente? Mas é o seguinte, mano, eu decidi comprar um monte de salgadinho porque eu ainda não fiz assim com salgadinho E te fazer uma pergunta, Ravanha, já assistiu o Beach Box? Não, nunca assisti Nunca assistiu o Beach Box, hoje você vai... Eu só sei que é de olho fechado, só Exatamente, hoje você vai interpretar Inter... interpretar Interpretar a Sandra Bullock e você vai fazer igual no filme A Sandra? É, a Sandrinha Mas é o seguinte, como a gente não tem venda ainda Eu vou ter que confiar em você e você vai ter que confiar em mim De olho fechado De olho fechado E a gente vai fazer o seguinte Uma rodada é você que começa e outra sou eu Como que vai funcionar? Eu vou explicar pra você Quem tá gravando aqui é o Zezinho Faz um joia aí, Zé Tá bom, menino, hein? Tá bom mesmo Então, basicamente, vai funcionar da seguinte forma A gente vai ficar com um potinho Que é pra gente não sentir o salgadinho na mão Porque aí seria muito fácil E a gente vai ficar com esse potinho e vai virar Uma rodada é o Ravanha que vai falar primeiro E na outra rodada serei eu que vou falar o primeiro E aquele que acertar mais, ganha Bem simples, bem de boa, bem fácil Ah, tem uns aqui que é, tipo, meio óbvio acertar Tipo, esse... Ah, não, é que tem dois É, não Ah, espertinho É, então, eu comprei uns, assim, pra confundir a mente Eu acho que você já deve ter comido todos aqui Tipo assim, desse aqui O único que eu não comi é esse aqui Que tá aqui Esse aqui Eu só como, tipo, geralmente o que eu como é esses dois E o pandangos, tá ligado? Os outros, isso é bolitos Ah, e tem um ali que é segredo, tá, Zé? Você pode usar aquele que tá ali atrás, escondido, tá? Ah, beleza, beleza Então é o seguinte, ó, Zé, pode pegar os potinhos lá pra gente? O meu? Cadê o... Cadê o do Havanha? É um picadinho E, ó, pode colocar tudo aí na boca E aí, tá preparada? Tá preparada pra ganhar Você quer começar ou eu começo? Não, pode ir comer... Deixa eu começar comendo Não, os dois vão comer ao mesmo tempo, só que um vai começar com o primeiro Ah, tá, não, escolhe o seu primeiro, então Eu começo? Então tá bom Zé, a hora que você quiser, quando você for pegar o salgadinho, você fala que a gente já fecha o olho, beleza? Mas eu só posso escolher um tipo de salgadinho, eu não posso misturar Não, não, é injusto Só um Só um, por rodado Então tá bom Então eu vou pegar o salgadinho aqui Tá, fecha o olho, Rafael Bom, eu vou escolher esse aqui, ó Esse aqui, ó Vamos ver Será que pelo barulho já dá pra descobrir? Não tem como Não é possível Mas é Coloquei quatro Como assim quatro? Só um, só pra colocar? Então devolve Não, coloca no meu Não, dois, 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 dois Fechou É pra virar de uma vez, tá, Havaia? Tá Vai, um, dois, três e vai Pode falar? Pode Pode, Bisóio? Pode, agora pode Qual você acha que é? É algum de queijo Fala qual que é Eu não sei a marca Fala É, eu sei que é de queijo, mas não sei a marca Não, você tem que falar qual que é É de queijo? Fala qual que é Como assim de qual que é? Tem que falar qual que é e mais especificações, senão eu vou ganhar, porque eu sei qual que é Eu só sei que é de queijo Vocês acham, juta isso Eu não sei a marca, eu vi um monte de salgadimão, não lembro as marcas Você quer que eu fale mesmo? Se a minha resposta for mais completa que a sua, eu ganho Pode ser, eu não sei Yoquitos de queijo azul Acertou Caramba Deixa eu ver É esse aí É, eu só sabia que era Ah, essa daqui é a marca Deixa eu ver se é esse aqui mesmo É esse aí, só tem esse aberto Hmm, yoquitos 1 a 0, hein Próxima rodada Vai Você tá perdendo já? Eu sei, 1 a 0 pro João Pode fechar o olho já Pode fechar o olho, tá fechado Já vou eu Colocando o pote Colocou já? Coloquei Coloquei um pra cada, vai, pode ir Pode abrir? Olha bem pro meu olho Eu não sei a marca de novo Como não? Tava tudo aqui Eu não lembro Que salgadinho que é? De batata Não, mas isso são de batata Batata de cebola Da yoke Batata de cebola? Da yoke? Yoke É o yoquitos de sal Da batata Do pacote azul Ih, rapaz Mas como que ele sabe tudo? Ah, eu vi Sai com o suor da toa Ah, eu vi até brinde Zé Mistura o salgadinho Você sempre tá deixando o que ele mostra ali na direita Responde, tá, Zé? Não, o que ele abre a gente deixa ele na direita É por isso que eu sei Tá, mas você não tá olhando aqui não, né? Ué, tá na minha frente Ué, eu tô parando na frente do João aqui assim, ó Não, o João tá roubando então Não, eu tô sendo inteligente Ah, então Ah, não, agora vai, Ravonha Não, mas eu vou falar pra você que eu realmente sabia Não Eu não faço ideia Zé, só mistura, coloca tipo, escondido Tá Pode fechar o olho, ó Eu vou acertar do mesmo jeito, ó Vai, fecha o olho Coloquei dois, hein Coloquei dois, Ravonha também Vou comer? Pronto, pode ir Salgadinho e oque de churrasco Salgadinho e oque de queijo de bolinha do pacote amarelo Acertou Caramba, João Ele sabe ter a cor Falando Ele sabe ter a cor da Quer brincar um pouquinho, Zé? Ah, não Ah, ele sabe tudo Ele sabe tudo Ele sabe ter a cor do pacotinho O João, ele come salgadinho todo dia, filho Não, todo dia não É mentira Ah, é mentira Eu sou muito detalhista Muito bom de memória Eu sou horrível Vai, posso ir agora? Quer trocar com o Zé? Quero tentar uma, Zé? Então vai Não vai Mas coloca a miseta, né? É, vou colocar Pode fechar o olho, então? Ó, o Zé tá comigo aqui agora Porque o Ravonha regou Vamos lá Vai, Zé Ó, eu quero confiança sua Fechar o olho Fechar o olho, hein? Não vale roubar, hein, Zé? Vai, ó Vamos lá Vou pegar aqui Não vale espiar Não vale espiar E esse salgadinho aqui, gente? Vamos lá Não vale olhar Um aqui E outro aqui Vamos comer? Peraí, deixa eu esconder Esse salgadinho aqui 3, 2, 1 E coma Pode abrir? Vamos abrir, já O João, pela carinha dele, já sabe Vou falar, Zé Não, você Não, você primeiro Você que veio aqui Você que tá me desafiando E aí, Zé? O que você acha que é? Pera Deixa eu ter mais detalhes aqui Mas detalhe do que? Já comeu? Não, mas é que ele vai falar tudo É Ligeiro O Joãozinho, ele sabe tudo Olha a carinha dele, ó Não, mas é engraçado que eu vou falar Ele vai falar também E aí ele vai falar mais, entendeu? Por isso que é roubado Então vai, não Você fala primeiro A próxima aí eu falo primeiro É Ai, tem que ser assim Então vai, fala aí É o Cebolitos De cebola De cebola, claro Da marca Não, não é Eu esqueci Tá, Cebolitos 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 é uma chips Do pacote verde Deixa eu confirmar Porque eu já esqueci É, exatamente Era Cebolitos Então Pontinho para o João E Zé Já chegou Já chegou perdendo, hein Zé Então vai falar aqui agora Vamos lá então Agora quem fala primeiro É o Vitor, né? Eu O João Ah, o João Então tá, vou escolher o seu gatinho E esses aqui agora, ó Quero ver Dois aqui E dois aqui pro João Na hora que eu falar Come, vocês comem Peraí Podem comer Pode abrir os olhos já, Zé Hum Um gostinho do que Esse, hein? Eu vou escrever no celular Vou te mandar no zap E eu quero que o Zé fale Ah, mas aí é muito roubado Não, eu vou falar Só pra saber se o Zé Não vai copiar o meu É, Zé Ah, mas aí Ah, mas não vale assim Ó, vai escrever Forravanha A resposta dele vai chegar Bem aqui Chegou aqui a resposta Do João Sabe, eu vou explicar Ok Eu vou explicar Só porque eu mandei essa daqui Porque é a única Que talvez eu consiga ganhar do Zé Entendeu? Porque talvez você possa confundir Por isso que eu mandei no Whats Mas os próximos eu vou falar Tá, Zé O que você acha que é? É o Fandangos De presunto Por que essa carinha? Porque você errou É o de queijo É o de queijo Ah, mentira Foi por isso que eu mandei no Whats Foi por isso que eu mandei no Whats Mas não é de presunto? Não, é o de queijo Deixa eu ver Ah, não é o de presunto? Moleco Mano, mas não tá com gosto de presunto isso aqui Tá, lógico que tá Talvez seja porque você comeu o outro de queijo E ficou na boca É, pode ser também Mano, eu amava isso aqui Nunca mais vou comer, Zé Nunca mais vou comer Nunca mais? É isso aí Mas você acertou todos É o primeiro que você errou Não, mas agora eu perco Não perde não Lógico que perde Não, mas tá empatado agora É, vamos ver Fecha os olhos Que agora vai um que é bem de frio É difícil Ser esse salgadinho aqui, ó Um pro João E um pro Zé Pode comer? Pode comer, pode comer, pode comer Você que fala O que você acha, Zé? Carinha dele Mas eu vou falar Ele vai falar o mais Ele vai... Ah, tio, não vale isso Vai, o próximo eu vou falar É o Doritos De pimenta Do pacote preto E... Da marca... Eu só vou falar duas informações E vou ganhar pra você Então não adianta falar mais É, pode ir pro João É o Doritos de Chipotle Chipotle tá escrito Já acertou Porque não adianta Doritos preto Não, ele falou de pimenta Não, eu falei Não, não falei Doritos preto Ele falou de pimenta De pimenta Da coisa preta Mas olha aqui, ó Olha aqui, Chipotle Tá escrito Chipotle Ah Ah, mas eu dei três informações Mas eu falo Mas uma você deu errada E eu dei outra Qual que eu dei errada? De pimenta É uma pimenta Mas você não se vê Qual é a pimenta Mas tá apimentado aqui tudo, velho Não é de pimenta isso aqui Tá doido? Dá água lá, por favor Perdeu, velho Sem água Vai, rapainha Vou pegar Esse aqui, ó Vai, podem comer Vou colocar agora Ele vai rolar Acho que ele não sabe isso aí, Zé Chip de requeijão Onda Pacote azul É uma chips Dois a dois Chip de requeijão Onda É uma chips Dois a dois Pronto, tá empatado Não tem como Não tem como Isso aí todo mundo acerta, velho Quer ir pro próximo? Não, não Vou fazer um negócio diferente agora Agora começa a brincadeira O Havanha vai colocar aqui E quando ele falar já A gente vai virar E aquele que Falar primeiro Falar primeiro ganha o ponto Então vai Na hora que eu falar já Ó, vai Ó, na hora que eu falar já Ó, na hora que eu falar já Espera Um, dois, três E vai Raffles Pronto, já perdeu Não Ué, ele colocou na boca Já sabia qual que era Não, é quem fala primeiro, Zé Não é quem vai dar a informação agora Por quê? É Raffles, eu falei primeiro Ah, eu ia dar a Raffles Eu ia dar mais informação que você Ia falar ganha aí Original É Raffles Agora quem fala primeiro, Zé Você é burro Ah Vamos pro próximo? Vamos Não, agora é você Quer mudar? Vai Mas por que você quer trocar, Zé? Não A garganta também tá doendo Você tenta ganhar agora Então vai É a última chance Então vai Porque eu já perdi Eu também perdi já Fechou, olha Fechou, olha Não tô trolando no Nindin Você jogou, Zé Eu vou jogar você na piscina Ó, é no já Vai Já Vanessa de queijo Ah, eu não sabia Não, calma Não é o que fala primeiro Não, eu falo primeiro Agora eu falo primeiro Hum, entendi Ah, eu não sabia esse Eu não sabia Escolho Esse Já Ele chutou É o de cebola Da Yoquitos Ele chutou Mano, eu faço mal gosto de cebola Ele chutou Ele tentou ganhar de qualquer jeito Yoquitos de cebola Não, mas ele foi esperto Ele não tinha chance Ele foi esperto Não é porque eu coloquei na boca Eu não tinha mastigado ainda Mas ele foi esperto, se ele acertasse Você quer tentar mais uma vez? Vai, a última Mas não tinha o que eu chutava Pensa Essa aqui, ó Vai, no já, hein Não cheira Já Vanessa Eu falei primeiro ainda Ai, cheira O João falou primeiro ainda Você colocou o mesmo, Zé? Coloquei o mesmo Pra tentar trolar Mas não deu Não deu Fala aí, eu e o Zé Só pra ver que dá Você e o Zé Meu Deus do céu Ó, mas eu vou fazer o seguinte Como vocês já sabem o que tá faltando Eu vou pegar qualquer um Beleza E quem falar primeiro, ganha Vejamos O que eu ganho aqui Ó, vou colocar, hein Vai No já, hein Um, dois, três E já Bolinha de queijo É bolinha de queijo? Não é Que é de joque de presunto Ó Ó É um negócio diferente Não, não, não É um negócio diferente Qual que é o seu? Joque de presunto Joque de presunto O seu, Zé? Bolinha de queijo Bolinha de queijo É a única informação que você tem pra dar Não é Não é bolinha de queijo Um desse é do Zé E um desse é do Havanha Qual que vocês acham que é de quem aqui? O meu é o azul Qual que é o seu, Zé? O azul? Ah, não Qual que eu comi agora? É Ele tá lendo Não, Zé, vai É Esse aqui é o seu? Eu acho que é Então, Havanha O Zé ganhou Eu dei esse aqui pro Zé E esse aí pra você Então, acertei O que é de queijo Nossa, foi de presunto Não, mas coloca outro, vai O Zé é minha campeão Outro? Outro? Tá bom Vai, fecha o zói Dá um potinho No já, hein Um, dois, três e já Presunto Você é fã d'âme de presunto? Você é fã d'âme de presunto? Tô perguntando Vá logo, Zé Não Então é do quê? Calma aí, eu não tô falando pra te trolar não Tô perguntando, é de presunto? Ah, tá É É? O meu é Não, 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 não O meu é de milho Zé, desce De milho De milho? Mas que salgadinho sabor milho? Vai, responda É presunto ou não é? É presunto ou não é? Vai logo, Zé Não, não é Não é presunto? Não é Não é? Não é Tem certeza? Eu é Então os dois tá errados Por quê? O do Havanha é o de queijo e o do Zé é o de presunto Que mano é queijo? Ah, mas você tá misturando Tô, pode fazer diferente Quando eu fizer igual, vocês não vão saber Porque eu tô enganando os seis O do Zé O do Zé é o do Fandango de presunto, ele tava certo, ele trocou E o do Havanha é o Fandango de presunto Mas eu não fui campeão Não, você errou, você trocou Você mudou Ó, última chance No já, hein? Um, dois, três e já Cadê meu bagulho? Cadê? O que é? Eu nem sei onde eu enfiei meu salgado Ele jogou Ele jogou Ah, não, você vai ver Ah, tio Não, agora não vale Ele já falou Comer ele Comer ele Mas é o mesmo dele não, né? É o meu, né? Eu errei Eu falei uma hora, eu posso colocar o mesmo? O que que é, Zé? Ah, o Zé fez tudo errado Jogou lá no ombro Vai E aí, Zé, o que que é? Pô de salgado na boca Não tem que entender mais nada Vai lá Vai, Zé Fala logo Juta o teu nome Calma, Zé É o de... É o Ruffles É o Ruffles? É o Ruffles Não, peraí, ó Eu já sei a resposta Eu falei Ruffles, né? Aham Então, Zé acertou e eu errei Não, você não vai mudar Eu já sei Não, você não vai mudar É Ruffles Aham Então, parabéns, a mãe Você ganhou Ficou do Zé o do York Kids Uhuuu Sabia Eu sabia Não, mas pera Tá um a um Que maneiro é um a um, Zé? Tá bom, tá um a um Vai, é a última Pô, Zé, mas que caramba Ó, é o desempate agora Vai Agora é o desempate É o último Se não for agora, não é, ó Tá aí, no potinho Um, dois, três E já Cebolito Yoquito Yoquito do quê? Vai, Zé De milho Não tem nenhum salgadinho sabor milho Pelo amor de Deus Eles são feitos de milho Não é sabor milho Vai, só dá uma informação Ah, é o quinto Do quê? Milho De queijo O seu é? Eu falei cebolitos Zé, desculpa Desculpa ter que te falar isso Mas você ganhou Mas, Ravanha Parabéns Você perdeu Eu sabia Eu sabia Eu falei cebolitos, mas eu sabia que era o outro Da outra marca Yoquito de cebola E o do Zé é o Yoquito de queijo Parabéns, Zé Muito obrigado Sai daí Você não tem nada a ver Não, Zé Mas é isso, rapaziada Foi só uma brincadeira Se vocês querem que eu chame mais o pessoal da casa aqui Pra participar Comenta aí embaixo Mas é isso Eu vendo nessa Um beijão no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui